Caio Teclas CDS Na pia já vem te passar por lá Na pia tá só sendo meu piloto Tá brichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, aprecioso, marajoso Companheiro, verdadeiro, escondeiro Sem receio, sempre assim tá perigoso Faz amor, seme a mesa, beijando meu corpo todo Na cerveja, depois me beijar de novo A balança apaga, acende o meu corpo Joga no meu jogo Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te compre na sala Meu caramba quando você pular Eu na prazinha acho que demorou Minha nariz boa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Ou na prazinha pode ser seu piloto O nome dele é Chapinha do Ouro, tá aí meu patrão Você é foda de verdade, cadê o Zoro? Sucessada, 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 sucessado, sim, ano-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero ver o fogo Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tendo um real Vai me encorçar a mão na parede, deixa o monte penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Pois já sabe a intenção, relaxamento natural Sucessada, 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 sucessada Putz almoçar a opiniãoizar, taxa, sucessada, sucessada, sucessada Ai, 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 você me dá muito calor Égg assistido em o meu gorro vindador Sai, consigo falar com quem táriança Vai ter que ser Aurora Ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 eu fi e o calor Éggçarela, deixa o fatty Eu quero ver o escorial Ohi, ai, ai, você me dá muito calor Éggçarela, só olhão só olhinha dele pela sua É isso, banda Dá um gritinho pra essa banda maravilhosa Aqui que eles são fodas de verdade Solta Na praia de boné pra frente de pistola Ficou toda saliente com bandido de Quando a fita só vai dar eu e meu gostoso Depois que ele me comeu Caiu teclas em CDS Relaxa que eu vou sentar Quando a fita só vai dar eu e meu pedido Metinho show Calma, pode devagar Relaxa que eu vou sentar Quando eu pedi Imagina Quando eu pedi Imagina que eu vou sentar Quando eu pedi Imagina que eu vou sentar Olha que o bugi do cavaco também tá gravado É o nadazinho O bagunatazinho Vai devagar, minha filha Vai devagar Isso aí é isso E tiro o meu pôde Vai de frente Quando a praia de pistola Nasce o picador na saliente Com bandido de chão Ou na preta só vai dar eu E o netinho show Depois que Epa Eu só sento pra que Calma, vai devagar Relaxa que eu vou Olha que importa quando eu pedi Vai ser a Vai, netinho show Relaxa que eu vou sentar Bota, bota, quando eu pedi Vai ser a Vai, na preta só vai dar eu Vai, na preta só vai dar eu Vai, na preta só vai Bota, bota, quando eu pedi Vai ser a Quando eu morro Fix, pet, é a melhor do Brasil Alô, Júnior, tá deu? Vai, na preta só vai dar eu Uh, uh, uh Quem gostou dá um gritinho Aê Essa banda é fora de verdade Acertou de primeira, viu? É o Natanzinho, vida Diferente Natanzinho Caio Teclas É espelhado Camarra dona Faz o movimento Bota o gelado Fogo na bomba Fumaça no vento Em frente e lá Por cima Por baixo Temendo baixinho Com amor e com carinho Faz o bote Bote Sentado Olha aqui Vem no chupi Chupi Babadi Molhado Joga de latinho Que eu vou encaixando Cara de safada Vai movimentando Olha aqui Vem no chupi Chupi Babadi Molhado Joga de latinho Que eu vou encaixando Cara de safada Vai movimentando Vai, na preta só vai Vai, Natanzinho Você é Natanzinho chegando Entrando na sua casa No seu parque No nosso JPL Sua música Seu carro, vida Teto esfeiado Cama redonda Faz o movimento Pato gelado Fogo na bomba Fumaça no vento Em frente e lá Por cima Por baixo Temendo baixinho Com amor e com carinho Faz o bote Bote Sentado De quadro Feiro Chupi Chupi Babadi Molhado Joga de latinho Que eu vou encaixando Cara de safada Vai movimentando Faz o bote Sentado De quadro Vem por na peça O trabalho Molhado Joga de latinho Que eu vou encaixando Cara de safada Vai movimentando Vai, Natanzinho Vai, meu filho Que a sua vez No amigo todo Passa direto Natanzinho Natanzinho Uma dose de saudade Misturada Com paixão Me deixa com a cabeça Quente Embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola E não vê Estou ficando louco Apaixonado O coração Tá machucado De tanto Levo a bancada De amor Saudade Para se Cerveja Quente Com veneno Desapende Doido Pra matar A gente E a saudade É o terror Saudade É ter peça De novo Exato Se não tem Amor Por perto Bata Igual O tiro Certo No coração Saudade É uma doença Matadeira Castigo De feiticeira Cega A gente A vida inteira E anda Junto Com a paixão Para saudade É uma doença Matadeira Castigo De feiticeira Cega A gente A vida inteira E anda Junto Com a paixão Para que a gente Se entrega A gente Se entrega E chora Sem querer A gente Se entrega A gente Se entrega Pisa na bola E não vê Pá Uh Ah É a metaleira A metaleira É a pezinha Conta pra descer Para que a chave Se prende o limão Bota o sal E taca pra dentro Que essa aqui é pra beber Mix back Estou ficando louco Apassionado Coração Tá machucado De tanto Leva a pancada De amor Saudade Parece cerveja Quente Com veneno De sapete Doido Pra matar A gente E a saudade É o terror Saudade É a tempestade No deserto Se não tem Amor por perto Mata igual Um tiro Certo No coração Saudade É uma doença Matadeira Castigo De feiticeira Cega A gente A vida inteira E anda Junto Com a paixão Saudade É uma doença Matadeira Castigo De feiticeira Que a gente A vida inteira E anda Junto Com a paixão Olha que a gente Se entrega A gente Se entrega E chora Sem querer A gente Se entrega A gente Se entrega Pisa na bola A gente A gente O Natanzinho Tá tocando a putaria Do verão Vem pra cá Novinha Eu vou botar pressão O desafio Tá rolando Na frente Vem pra cá novinha, eu vou botar a peça O desapeio tá rolando na frente do paredão Vem pra cá novinha, eu vou botar a pressão Ai que delícia o verão, a gente mostra o homem A gente brinca no chão, aham Ai que delícia o verão, a gente mostra o homem A gente brinca no chão, aham Na casinha, na casinha, na casinha Vai Natanzinho, vai Natanzinho Já disse pra tela ao vivo, novo cd pelo vídeo Ai que delícia o verão, cd é saco O Natanzinho tá tocando a putaria do verão Vem pra cá novinha, eu vou botar a peça O desapeio tá rolando na frente do paredão Vai testar um ombrinho, eu vou botar a peça O Natanzinho tá tocando a putaria do verão Vem pra cá novinha, eu vou botar a peça O desapeio tá rolando na frente do paredão Vai mostrando o ombrio, mostra o ombrio Vai Natanzinho Ai que delícia o verão A gente brinca no chão, aham Ai que delícia o verão, a gente mostra o anzinho Se eu fosse um picolé, você me segurava por onde Ninguém se deu não A Natanzinho, a putaria da Natanzinho A Natanzinho, a Natanzinho Mariana fala pra Juliana Juliana fala pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas O que aqui a batada é prontada Sentada igual não tem Vem, vem, tito Não é só carinha de mim O tempos que sentam pro puto não quer sentar pra ninguém Vem, tito Não é só carinha de mim Jovem a Natanzinho Ai que delícia ock Na norroga Quere que ninguém Sua em Mana Eu fui Fod planting O cão, no fode O cão, no fode Ambos que imita Tente tomar uma chocolate O chão, Cão, Cão, A Natanzinho É o Natanzinho Toma o Natanzinho É o Natanzinho Botar 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 Que balançada é de meu filho Vai, filha da bonicada, meu filho Caiu, teclas, CDS A Ana falou pra Juliana, Juliana falou pra Faela A Faela que contou pra Ana, que contou pra duas amigas delas E aqui a botada é pro Daná, cê tá de igual não tem Bandido, mal, mas com carinha de mim Outro centro pro Natãozinho não quer sentar pra ninguém Bandido, mal, mas com carinha de mim Bandido, mal, mas com carinha de mim É o Natanzinho Pode, pode, pode Bandido, mal, mas com carinha de mim Ai, eu sou o Tenezinho Vai, Natanzinho, bota, bota Bota no favor, balança no favor Sai o Natanzinho Vem pra morrer Caiu de dica, cacalé do capital Tua dica, cacalé do capital A raiz Agora é o sentimento, tá? Tem que ter um sentimento Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saiu, mas eu não fico legal Minha bateria, só se ela acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembro de você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu me abençoo, tocando o seu coração Eu tô sendo solteiro forçado, entendeu? Na transinho Garota, mas jogou o marromante do mundo, sou eu Ô, fixpete, a melhor do Brasil Caio, teclas, CDs Eu saio, mas eu não fico legal Minha bateria, só se ela acaba na primeira hora Olha aqui tudo que eu faço pra esquecer no final Lembro de você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço É o Natanzinho É o Natanzinho Na canção, que canção Natanzinho Se tu me ligar vai ser diferente Do mesmo de sempre Tu não vai entrar na minha mente Tu pode apelar, fazer uma chamada Descendo a toalha Tu não vai entrar na minha mente Tu não vai me convencer pelada E o simples fato de ainda te amar Não quer dizer que eu quero Não quer dizer que eu vá Eu vou Eu vou Mesmo sabendo que não tem amor Caio Teclas Eu sei que eu vou me arrepender E tu vai me iludir de novo Mas se for pra me fuder Que seja em cima do seu corpo Eu sei que eu vou me arrepender E tu vai me iludir de novo Mas se for pra me fuder Que seja em cima do seu corpo É o Natanzinho É o Natanzinho Tocando seu coração E o simples fato de ainda te amar Não quer dizer que eu quero Não quer dizer que eu vá Eu vou Eu vou Mesmo sabendo que não tem amor Eu sei que eu vou me arrepender E tu vai me iludir de novo Mas se for pra me fuder Que seja em cima do seu corpo Eu sei que eu vou me arrepender E tu vai me iludir de novo Mas se for pra me fuder Que seja em cima do seu corpo Eu sei que eu vou me arrepender E tu vai me iludir de novo Mas se for pra me fuder Que seja em cima do seu corpo Que taia é essa, Vira? Que taia é essa, Vira? Cheguei num desmateiro e vi uma situação A mulherada louca toda de copo na mão Sem nem saber o certo que eu ia fazer Fui da pinga pra ela e escutei ela dizer Mais, 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 volta no voo Mais, 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 elas pedem mais Mais, mais, oh, 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 oh Ela desviou Cheguei num desmateiro e vi uma situação A mulherada louca toda de copo na mão Sem nem saber o certo que eu ia fazer Fui da pinga pra ela e escutei ela dizer Mais, 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 porta no voo Mais, 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 elas pedem mais Mais, 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 mais Mais, 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 mais Vai dar prazer ao vivo no desvaneiro Porta, porta na frente do paredão, meu filho Elas pedem mais Perdida no baile com a pura maldade O pai dela nem sonha, a mãe dela nem sabe E a filha é bandida que faz sacanagem Saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Vá Novinha quer sentar Os cria às pedem Curtaria Então vou te dar Balançou Gostosa toda Delícia Amanhecer no dia Ela só quer sentar Cheguei num desmateiro Desmatelo no Natal C C Caiu teclas CDs Coloca o trompete Natanzinho Vá Swing Vá Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho Swing vem agora, menino Vem agora Vá Compedida no baile Tá a pura maldade Pai dela nem sonha, a mãe dela nem Olha que a filha é bandida E faz sacanagem Saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Joga, joga, joga tudo em cima Novinha quer sentar Os cria às pedem Curtaria Então vou te dar Up Balançou Gostosa toda Delícia Amanhecer no dia Ela só quer sentar C Eu vejo o dia da daba da raba Na hora que ela quer Toma, toma Toma, toma Toma, toma C O trompete mais seu rosto do Brasil Felipe Amorim Caiu de gelo Caramba Toca, 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 toca Toca, toca, toca Toca Vai Natanzinho Swing Tchau 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 Com quem tu quiser, que eu não tô nem aí Não vou me importar com quem só me fez sofrer Eu me amo, tu só me enganou Deixa eu te dizer, nós dois acabamos Eu não vou, não vou mais voltar Não dá mais, bye bye pra você Eu não vou mais voltar Não dá mais, bye bye pra você Então vai lá e quebra a cara Vai lá e quebra a cara Vai lá e quebra a cara Como eu quebrei com você Vai lá e quebra a cara Vai lá e quebra a cara Vai lá e quebra a cara Como eu quebrei com você Só quebra a cara com você Vai lá e quebra a cara Vai lá e quebra a cara Quebra a cara Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.